Antes, pra gente conseguir pauta na televisão, pra ir, meu, tinha que pegar o jornal. É o que a gente pegava. Pegava o jornal, aí no jornal, Estadão, Folha e tal, e aí tinha o guia da TV no jornal e tinha o número da emissora. A gente tinha que ligar pra aquele número, rezar pra ser atendido e falar, ah, eu queria falar na produção, sei lá, do João Kleber. Mas quem é que tá falando? Putz. Ah, o Jorge, que Jorge? Da onde? Aí você tinha que dar, não, não, Jorge, tem uns que se faziam de assessores, né? Eu não, eu falava meu nome mesmo. Ah, um momentinho que eu vou passar. Putz, a caia pro meu, o assistente do assistente do assistente do assistente do estagiário. Entendeu? Ia pra qualquer lugar. Hoje você tem o LinkedIn, cara. É. Entendeu? Hoje facilitou assim. Acabou tirando muito da parte intermediária, né? É. Você já vai estar direto, ah, o próprio Instagram mesmo. Você manda um direct lá pro seu ídolo. É. Às vezes ele vai te responder. Né? Mudou, cara. Então a gente tá muito nessa transição. Às vezes isso que eu tô falando, ah, cara, de ser raiz, decupar texto e tal. Cara, daqui a alguns anos, cara, ninguém vai nem ligar pra isso. Entendeu? Não vai nem pra, vai ser outra coisa.